Já faz muito tempo comprei uma igreja A preço de sangue, a preço de dor Já faz muito tempo enviei meu filho Para resgatar o que se perdeu Já faz muito tempo que estou desejando Esta humilde entrega de um adorador Que só se inclina ante a minha presença E não for perto de uma posição Já faz muito tempo que estou desejando Que mostrem ao mundo a imagem do amor Que não se divida como muitas vezes E seja distinta como eu sou Que não se confunda como muitas vezes Entrando em contendas e discussões Buscando alcançar-se melhor do que o outro Se o universo grande eu sou Eu quero uma igreja que me dê a glória E procure a união Eu quero uma igreja que saia o ferido E rompe as correntes e perdem a glória E a claramente que está confundida E que fale a verdade Eu quero uma igreja que com o seu olhar Mostre a esperança, a mão custeada Eu quero uma igreja que com o seu olhar Eu quero uma igreja que saia o ferido Eu quero uma igreja que saia o ferido Eu quero uma igreja que com o seu louvor Eu quero uma igreja que saia o ferido Eu quero uma igreja que saia o ferido E rompe as correntes e perdem a glória E o meu papel é muito importante, irmão Eu quero uma igreja que com o seu olhar Mostre a esperança, a mão custeada Eu quero uma igreja que saia o ferido E anda nessa humanidade Eu quero uma igreja que com o seu olhar Se sintam seguras e cheias de paz Onde a palavra seja alimenta E quero morar Oh, aleluia! Eu quero uma igreja que com o seu olhar Eu quero uma igreja que saia o ferido Eu quero uma igreja que saia o ferido E rompe as correntes e perdem a glória E a praia a mente que está confundida E que paga a verdade Eu quero uma igreja que com o seu olhar Eu quero uma igreja que com o seu olhar Eu quero uma igreja que com o seu olhar Eu quero uma igreja que com o seu olhar Eu quero uma igreja que com o seu olhar Eu quero uma igreja que com o seu olhar Eu quero uma igreja que com o seu olhar Eu quero uma igreja que com o seu olhar Eu quero uma igreja que com o seu olhar Eu quero uma igreja que com o seu olhar Aleluia 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 Aleluia, irmão Se você soube o calor Que você tem unido Glória a Deus Eu tive a grita dias Volvia a depregolar Fazendo uma campanha numa igreja Não era a minha igreja Numa igreja que a irmã pediu Foi um 30 dias, 30 dias de pregadores diferentes Cada um dia Deus falava a alma acerca da união A cerca do Tiago Quando a gente dá legalidade, ele entra, irmão Porque eu já fui espírito Eu sei que é isso Você não pode nem que o mundo esteja caído Em cima de você Tudo dando errado, você vem, vai, preguei Sobe, desce o monte E nada acontece E permanece na fidelidade Aleluia Eu tava dizendo, irmão, desempregado Como é isso? Coisa de crente Fomos salvos pela loucura da palavra Ninguém aqui é perfeito Aleluia O mundo nos... Nós somos taxados pro mundo Como loucos Não é? Loucos, Almir Esses crentes são tudo maluco Você é por Jesus Porque você entende que a tua vitória A tua bênção vem de lá Quando eu faço alguma coisa pra ele Pro Léo, o pastor É o pastor Gabriel? O senhor? Não, né? Quando eu faço alguma coisa pra ele É o pastor O pastor O pastor O pastor Eu vou ter que esperar O pastor E você vai se frustrar Vai se decepcionar Porque às vezes o homem é tão ocupado Com tanta coisa e não viu Aí ele espera um tapinha no ombro E não a sopiu Valeu, obrigado Faça pra Deus É tanta hipocrisia Eu sei que aqui isso não acontece Aqui não acontece isso Mas é tanta hipocrisia Nas igrejas evangélicas Meu Deus O fruto é que ele correu pra católica Quer servir a Deus em casa Cristo em casa A tua família A minha família já era uma igreja E como eu sou a igreja Coloca isso na cabeça, irmão O que eu sou aqui Eu tenho que ser na minha casa No meu trabalho Na minha igreja Aonde eu for Uma identidade só Porque lá eu tenho um nome Jesus me deu um nome Para que esse nome vá E tenha fruto E esse fruto permaneça, irmão João está escrito 15, 15 Não tem voz que escolheste a mim Quando eu estou aqui Porque eu quero Eu sou o convidado da festa Agora, quando eu estou Porque Jesus me convidou Aleluia O meu Léo que me convidou O meu Espírito E eu falei Jesus, eu tenho que estar lá Estou cansado, Senhor E trabalhar com hoje E trabalhar com uma natureza humana É muito de mim Eu trabalho no condomínio, irmão É um querendo mal do outro Um querendo mal da leia E esquece de ter um espelhado, irmão O sol mais É para todos Eu falo que meus filhos são três Se vocês não estudarem O filho do macumbeiro O filho do católico O filho do ateu O filho do atoa O filho, vocês já olham quem for Vai passar no vestibular Vai passar no concurso público E vocês vão ficar Só retrocedendo Olhando para trás E todos passando Mas o que está acontecendo comigo Não é fiel a Deus Não estuda Não espera de Deus O que você vai fazer Estude E Deus vai te honrar Está um estrelado Estudando Chega da escola cansado Vai dentro do quarto Não liga para ele Então, irmão Você é a igreja Coloca isso Quando eu aprendi isso Tenho 20 anos de evangelho Escute Eu disse que Jesus não era velho Eu disse, não, irmão A rocha era limpinha Era vinho Era bonitão Minha esposa Falou que o que é para eu E me leva Foi o olhar Meu Jesus Foi o olhar A para eu era em mim Mas eu entendi Jesus jovem A luta é constante Ainda mais você Irmocidade Que está aqui Que é jovem Esse rapaz Que agora Pregar aqui agora A luta Do espírito E a carne Agora é terrível A gente só mortifica a carne Quando a gente está Na presença de Deus Porque a gente tem Que sem te mortificar a carne Nós ressuscitamos Com o cristamento Glória a Deus Aplausos Aplausos Aplausos